Olá, sejam bem-vindos à primeira temporada da Pumar à Horta. Esta iniciativa inclui-se no programa Regime de Fruta Escolar. Trazemos muita energia e vamos apresentar sugestões de receitas criativas, criativas, económicas, com zero desperdício, fáceis de preparar e cheias de cor e sabor, em que toda a família pode participar. Ao longo dos próximos meses, vamos lançar-vos alguns desafios de receitas, todas elas confeccionadas com fruta e legumes deliciosos, repletos de vitaminas e nutrientes. Então, hoje vamos fazer pirulitos de fruta, perfeitos para um lanchinho saudável e refrescante nestes dias de primavera. Preparado para manter uma alimentação variada, saudável, equilibrada e divertida? Mãos à obra! Começa por preparar um chá de erva-cidreira. Ferve 100 ml de água, junta no ramo de erva-cidreira, tapa e deixa repousar durante 5 minutos. Filtra e deixa arrefecer. Divida a infusão em duas partes. A uma parte, vamos adicionar duas rodelas de ananás. Duas colheres de adoçante. E 4 folhas de hortelã. Tritura tudo num processador. A última parte, adiciona 4 nectarinas maduras com casca cortadas, em pedaços. E duas colheres de sopa de mel e tritura tudo. Lava 250 gramas de morangos. Retira-lhe o pezinho e coloca num liquidificador. Junta uma rodela de abacaxi e meia banana e tritura tudo muito bem. Passa pequenas formas de gelado por água e encha-se com os preparados de fruta. Coloca um pau de gelado em cada um e reserva no congelador de um dia para o outro. Está pronto. Tens que retirar o gelado da forma e depois é só comer. Deliciosa, muito sumarenta e repleta de vitaminas e nutrientes, a fruta deve fazer parte da tua alimentação diária. A fruta é ótima a qualquer hora. É saborosa, tem um sabor doce e agradável ao paladar. Melhora o humor, ajuda a manter a boa disposição e dá muita energia. Faz bem ao cérebro, ajuda a estimular a memória. É ótima para a saúde, oferece vitaminas e minerais que mantêm o nosso organismo livre de doenças. E então, vamos comer fruta 5 porções por dia? E chegamos ao final do primeiro programa de Pomaraota. Esta foi a nossa primeira aventura culinária. Espero que tenhas gostado. Ponha à prova a tua criatividade e em colaboração com os teus pais, tempera os dias de primavera com gelados, caseiros e cria novos sabores, conforme as vossas preferências. Come saudável, cresce forte e partilha sabores em família. Até ao próximo programa. Fiquem bem!